Tudo em alto nível, com o mesmo respeito e dedicação de sempre. Foi assim o início das avaliações de performance dos atletas e para-atletas da UniFBV. Vai ser primordial, justamente para ver o nível de força, a lesão, no que a gente pode melhorar. Essa parceria que o governo do estado está fazendo, justamente com a Secretaria de Esporte, está sensacional, cara. E vai vir coisas boas pela frente, viu? Os 398 contemplados do Bolsa Atleta Pernambuco e do time PE vão passar por uma série de procedimentos. Desde a coleta de dados antropomédicos, composição corporal, passando por testes de desempenho e indicadores metabólicos. Incluindo também, testes de resistência através da ergoespirometria, realizada tanto na esteira quanto da forma adaptada. Com as avaliações que a gente está fazendo aqui, pode ver alguns problemas que podem ser corrigidos e melhorar a nossa performance. Como a questão do VO2, a questão de avaliação postural, para ver se está tendo algum desvio. Isso tudo influencia em lesão, nessas coisas. E a gente fazendo essa avaliação aqui, só vai contribuir para a gente ir cada vez mais longe juntos. Os treinadores podem acompanhar o trabalho de perto, tirando dúvidas importantes, que vão ajudar na evolução de cada atleta e para-atleta. As informações que a gente consegue obter no monitoramento do atleta, isso nos ajuda a montar o treino da melhor maneira possível. Para conseguir atingir pontos que ele está mais fragilizado e dessa forma conseguir um melhor resultado. Então esse monitoramento está sendo essencial para que a gente consiga perceber melhor, escolher melhor, de maneira adequada os exercícios e ajudar o atleta a estar sempre em evolução. Essa é só a primeira etapa do processo. Nossos atletas e para-atletas ainda vão ter acompanhamentos psicológicos, odontológicos, fisioterápicos, nutricional e muito mais. Nossa segunda etapa é ir ao local de treino deles para fazer os testes que são específicos de cada modalidade em situação real de competição. Então são etapas distintas. Além disso, a gente tem todo o trabalho da missão esportiva, da psicologia. Os parâmetros de bioquímicos são realizados no nosso laboratório, na nossa clínica de biomedicina. Até que a gente junta todas essas informações e consiga dar um laudo de todas as características fisiológicas, biológicas, biomecânicas, funcionais, neuromotores desses atletas. Com essa competência e profissionalismo, resta alguma dúvida que o nome de Pernambuco vai brilhar ainda mais nas competições pelo mundo? Com essa competência e profissionalismo, resta alguma dúvida que o nome de Pernambuco vai brilhar ainda mais nas competições pelo mundo?